Boa noite galera, queria agradecer a todo mundo que está aqui, meu nome é Léo Janeiro, eu vou ter o prazer hoje de estar aqui junto com uma das maiores figuras que eu conheço, mas é um grande amigo, músico arquiteto, com todo respeito eu apresento vocês, Gui Borat, está aqui com a gente pela segunda vez, eu acho, no Rio Music Conference, terceira, e enfim, vamos estar falando um pouquinho sobre os projetos dele, e principalmente sobre o novo label dele, que é o Doc, ele vai estar falando como é que está sendo essa experiência de ser agora um homem que tem um label, enfim, que trabalha com isso. Obrigado, obrigado. Estava com as ideias todas já, e não é à toa que ele tem o sucesso que tem hoje, justamente por ser a pessoa que ele é. Com você, Guilherme. Obrigado, antes de qualquer coisa, pela oportunidade de estar aqui, podendo mostrar, falar um pouco dessa plataforma, que é o Doc, o Doc, a gente vai falar de outras coisas, tem meu disco novo que está estourando, quer dizer, já passou do tempo para sair. Você tem quantos discos lançados já? Três discos, o Chromophobia, que é de 2007, o Take My Breath Away de 2009, o terceiro, que é o Preto, 2011, 2011, e o meu quarto álbum, até por uma... Primeiro, por causa do selo, eu passei aí o ano praticamente inteiro produzindo o disco dos Elefantes. Sim, que a gente vai falar, inclusive. Vamos falar deles. E também as gigs de fim de semana, turnês, fora, enfim. O meu álbum, ele estava previsto, o slot definido foi dia 23 de junho, só que aí todo mundo se ligou que é no meio da Copa do Mundo, então ou vai puxar para maio ou vai puxar para setembro. Boa. Mas depois a gente fala de álbum. Bom, falando do selo, que a gente está aqui para falar do selo, principalmente... Eu, antes de tudo, queria te fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo quer fazer aqui. Por que não ter tido essa ideia antes? Porque você, assim, você produziu os seus discos e lançou pela Compat, que é um selo que você sempre trabalhou. Uma coisa também legal dizer é que você lança muito pouco por outros selos, mas na Compat você vem sempre fazendo um trabalho pontual. A ideia de ter um selo, como é que nasceu? Na verdade é assim, eu via todos os meus amigos, produtores, DJs, todo mundo tem seu selo. E aí eu perguntava para os caras, eu falei, meu, para que você perde tempo? Não é melhor você, sei lá, vai fazer música, faz mais música, né? Enfim, eu não via, não tinha o menor sentido para mim, e até porque é mais... Assim, a força do selo, tem gente que compra música até sem escutar, né? Pelo selo. Então o cara que gosta do som da Beepitch Control compra até sem escutar mesmo, né? Tem muito disso. O cara que gosta do som da Compat, o cara que gosta de Minus e por aí vai. Então a força, o selo tem força, às vezes mais até do que o próprio artista. Aí nesse caso é assim, eu vinha lançando na Compat, de vez em quando eu lancei na Cocoon, lancei em outras gravadoras. Mas os meus álbuns, sempre na minha gravadora mãe, vamos dizer assim, por N motivos. A gente acabou ficando muito amigo e eu me identifico com toda a história do selo, né? O próprio Michael Meyer é seu amigo pessoal também, né? E eles me deixam muito livre, eles nunca, em nenhum momento, me fizeram pressão para fazer a música mais assim, mais assado. Aliás, eu acho que eu até, eu acho até que eu, de certa forma, fui um patinho feio ali que deu certo, porque eu de vez em quando saía fora, desde a arte da capa até algumas músicas que, se você for pensar, não tem cara da Compat. Então, essa liberdade que eles sempre me deram foi um dos motivos, e além da distribuição deles ser uma das mais fortes hoje, eles distribuem quase 80 selos. Então, eles têm esse know-how, eles são até, vamos dizer, muito transparentes e honestos em pagamento, etc. Enfim, você vê, hoje a coisa que mais acontece é a gravadora quebrar. Hoje todo mundo está quebrando, está difícil vender música, né? E eles fazem um trabalho muito legal, que eu acredito que todo mundo acompanha, que é o lançamento meio vinil, digital, o Media Press dele é muito presente, né? É bacana. Eles surgiram como uma gravadora de vinil. Tanto é que eles fizeram uma campanha, eu não sei se eles ainda estão com essa campanha, que é Save the Vinyl. Então, é assim, você compra o vinil e dentro vem o CD de brinde. Isso é legal, porque você não precisa nem comprar digital, né? Você já tem o CD, você ganha numa versão slim, né? Num case, não é dual case, é tipo aquele papelzinho, justamente para caber dentro do vinil. Então, é legal, porque você ganha os dois formatos. E isso ajudou muito as vendas. É meio triste você pensar, era tão legal quando você conhecia mais o artista que você estava tocando, desde a arte, o nome da música. Quando você não sabe o nome da música, você não guarda também, é muito o arquivo que você tem na pasta. Até porque... Você não associa com a arte. Então, quem toca há muito tempo sabe, conveniu que a maioria dos DJs, eles têm uma... A lembrança é a capa do vinil, na maioria das vezes. Exato. Raramente os DJs lembram por conta de fim. Primeiro que não dava para olhar o rótulo da música, você tinha que puxar rápido. Exato. Segundo que a capa era a coisa mais rápida, né? É escuro também. Bom, continuando, eu não tinha sentido eu montar um selo numa época em que eu tinha outras prioridades, que era, por exemplo, fazer música. E não cuidar de E&R, cuidar de que artista, enfim, né? Aí, eu acho que veio na hora certa. O Michael, ele sempre vinha me falando, Gui, monta o teu selo, meu. No Brasil, você conhece um monte de gente nova. Até anos atrás, o Dada, que lançou lá na Compact, eu até fiz um remix da música, adorei. Ele até devia... Super talentoso, né, Dada? Super talentoso. E tem outra galera também, desde aquela época, e muita gente nova hoje aparecendo. Enfim, hoje eu quis, né? Eu acho que veio nessa hora certa. Não só porque tá... Eu tenho uma predileção, assim, não é porque o selo, ele é fundado por mim, que sou brasileiro, que vai... Eu posso ter artista do mundo todo. É óbvio que eu tenho uma predileção a brasileiro, sim. Puxa uma sardinha pro nosso país e pros meus conterrâneos. Até porque eu venho de uma época onde tinha muito... Sei lá, brasileiro tinha vergonha de tocar música de brasileiro. É verdade. Tinha, né? E... Sei lá, brasileiro é meio paga-pau de gringo. Isso sempre aconteceu. Graças a Deus tá mudando. Sim. Já mudou bastante. E tem tanta gente boa aqui fazendo. Meu, tem gente de Curitiba, de Porto Alegre, BH. Meu, eu fiquei impressionado, assim, nos últimos, sei lá, dois anos, um ano. Tanta coisa boa aparecendo de moleque de 18 anos, 20 anos, gente nova, sabe? Bom, aí resolvi fazer o selo, finalmente. O conceito do selo... Uma coisa que até hoje acontece... Eu tenho muito request de gravadoras... Enfim... Várias que chegam pra mim e falam Puta, Gui, você não quer lançar aí uma música com a gente? Tipo, o cara... Na verdade... Puta, aqui não tem um HD. Deve ter uma música ali, lá do C, que você não terminou, mas... Não, imagina, imagina. Inclusive, eu já te fiz essa pergunta, já. Então, é o seguinte. Eu não... É justamente isso que eu não quero. É lançar o cara pelo hype ou pelo nome, e sim pela música. E aí veio a brincadeira do nome. Por que que é Doc? Na verdade... Eu tenho uma desconfiança do que que é, mas me explica por que é Doc. Eu queria entender. Eu, na verdade, eu sou alucinado por comida, né? Então, e na verdade, Doc, e eu sou neto de italiano, então foi uma brincadeira... Olha, que legal. ...dessa certificação, né? Denominazione di origine controllata, que é... Na verdade, hoje, todo mundo quer CEDOC. Essa que é a real. Vou explicar melhor. Eles fizeram esse certificado, que é igual ao AOC, para certificar vinho. Sim. E a região. É igual... Você tem champanhe, só é champanhe. Se for ali na região de Rã, Zepernet, ou conhaque, tem que ser ali na região de conhaque. E, enfim... Na Itália, estava uma bagunça, eles fizeram esse certificado, tipo AOC, só que chama Doc, onde certifica não só vinho, mas queijo, outras comidas, até, sei lá, faca, laiole, eles estão brigando para que seja o DOC da vida e para que a Segure não só é um controle de qualidade, mas ele certifica a origem, a região que é produzida. E você pensou em criar o DOC para certificar música boa, é isso? Eu não tenho essa pretensão, não, mas é para denominar, certificar que aquela música é daquela região, não só... Por isso que eu falei que eu posso, sim, e quero receber música de pessoas de qualquer lugar. Mas eu justamente não quero o estilo... Por exemplo, a minha música não tem um estilo muito bem definido, né? Na verdade, até chego a falar que agora tem uma porção de guiboratos espalhados pelo mundo, né? Porque é bom, não, é bom. Tem muita gente, né, que tá fazendo um som não parecido, mas com bastante coisa de elementos, assim, que você já usava. Eu acho que, eu acho muito monótono você escutar um álbum e ser toda a mesma coisa, porque eu acho chato. Inclusive, não, inclusive no seu último EP, os dois lados são muito diferentes. O lado A e o lado B, eu tinha o leite e o outro lado, o leite e o outro lado, é verdade. Então eu acho legal você poder ter essa paleta de cores, né? Você não precisa só do vermelho, é legal você ter verde, azul, amarelo, e isso... Falando de mu... Então é o seguinte, o meu selo, ele não tem um estilo, assim, é um selo de tecno. Não, é uma plataforma pra lançar música de qualidade. Que você julgue que seja legal. Não, só eu. O Alê Reis, metade do Deep Shape, ele é um cara que tá me ajudando no selo. Inclusive, o Doc002, ele é que... Foi através dele que eu conheci esse projeto, esse menino de Curitiba. Que é o menino de Curitiba, eu fiquei sabendo. Muito legal, o moleque é super talentoso. Então, eu acho legal você não... No meu caso, eu acho legal que seja um selo bem diverso, com coisas bem distintas umas das outras. E deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Só pra novos talentos ou, por exemplo, vamos dar um exemplo, o Dixon quer te mandar uma música lá pro Doc? Se for legal... Vamos embora. Sim, o que eu falei é que normalmente as gravadoras, elas ficam preocupadas com a venda e isso aí é... Normal, né? É óbvio. Tem que se preocupar com venda, senão quebra e vai parar, vai morrer na praia. Mas, é diferente você se preocupar. Acho que a venda vem da música boa, não do nome de um cara já atarimbado, incendendo, entendendo. E é por isso que também tem a ver o negócio do blind tasting, que é uma degustação às cegas. Isso é que é importante. Até a foto de divulgação do selo, eu tô com essa venda aqui, ali na... Só falta os furinhos, tu pareceu com o zoo, hein? Então, é o seguinte, esse negócio de degustação às cegas é justamente você ir pela música, não ser influenciado por quem a fez. Então, eu acho que isso que é importante. Se a música, ela é boa e depois é que vem o nome do cara, né? E até de onde ele vem. O legal é que é independente de onde ela vem, o cara tá ali, tendo o contato com ela, né? O tecno já é uma linguagem extremamente universal, né? Você não sabe distinguir se o cara é sul-africano, se ele é canadense ou japonês ou brasileiro, né? Então, isso é legal do tecno, que ele não diz de onde vem, né? Qualquer um pode fazer. Diferente de outros estilos, né? Exato. Se você pega, por exemplo, a nossa música brasileira é muito rica, né? Ninguém sabe fazer bossa nova além de brasileiro, não é verdade? Vem falar de americano, mas é brasileiro que inventou. Então, é... Bom, e o selo, a distribuição, claro, é compact. Eles... Tanto a física quanto o digital, né? No caso do teu selo, você vai trabalhar primeiro com a física, ou com a digital? Só para as pessoas entenderem. Normalmente, assim, a gente... Como o vinil é um negócio caro de fazer, a gente lança o vinil, e aí você estipula, sei lá, 15 dias, 20 dias, talvez um mês, só vinil, e depois entra digital. E aí, normalmente, o digital também, a gente faz, sei lá, uma semana, bitport exclusivo, depois entra para o iTunes, não sei o quê. Ou pode fazer o contrário, meu terceiro álbum, eu fiz o iTunes primeiro, até tinha duas faixas bônus, só para iTunes, no bitport, por exemplo, não tem. Então, é isso que você faz o deal, dependendo do produto que você tem na mão, e dependendo da época também, né? E me diz uma coisa, para estimular a venda, você pretende fazer aqueles bônus? Tipo, no vinil vem um bônus, talvez no digital venha outro? Tudo é possível, eu ainda não pensei nisso, não. Até porque eu estou... Porque faz parte de uma estratégia também, né? De marketing, né? Até, sei lá, remix, contest da vida, você tem mil artifícios para você desencadear vendas e fazer uma promoção legal do single, do álbum, sei lá, da música. Mas o importante é, eu acho que é seguir a ordem. Você tem um vinil, então só... E eu acho até que a gente pode fazer um negócio do tipo Save the Vinyl, então você compra o vinil, já ganha o CD. Legal, o CD é ótimo. É porque você não precisa ter que ripar, enfim. É legal, né? Você tem direito, teria que... Inclusive, depois você vai mostrar ali, né? Vou mostrar. Então, é o seguinte, eu estou, na verdade, eu estou entrando no DOC003, o primeiro foram os elefantes, na verdade, a gente fez uma brincadeira, o primeiro single deles foi essa Wish, e eu conheci eles por causa dessa música. Legal. Eles vieram com uma ideia, até isso aqui é um disco picture, tem um sample do... Já não sei. Tem um sample do Muddy Walters, por isso que ele está aqui. Isso é um negócio super caro de fazer, então a gente fez poucas, sei lá, 500, 20... Uma adição mais para colecionador, talvez? É, picture, ele é caro... O picture tem essa onda, né? Ele é caro de fazer, e, obviamente, o preço final dele chega a quase 20 euros, sei lá. Então é... Para você, né? Não, não. O final do consumidor, que você diz. Do consumidor. Entendi. Então é caro para o cara, né? Então não é todo mundo, às vezes o cara não quer. Mas é um negócio bem feito, é legal. Você vai. Dá uma abraça, né? Dá, é gostoso. Eu não tenho picture nenhum. Os moleques entraram com picture, eu acho depois... Eu tenho alguns, né? Muito legal. Antigamente tinha mais, né? Antigamente as gravadoras... Eu tenho um bloco em picture. É, justamente. As gravadoras, elas tinham alguns artifícios com os discos pixels, justamente é lançar discos que foram antológicos, né? De determinadas carreiras, né? O The Police tem alguns, o The Past Mode tem alguns, a própria Madonna fez algumas edições também em picture. É legal isso. Mas então, é... Bom, e aí eles vieram com esse sim, esse aqui foi o primeiro sim, porque aqui ele foi meio uma brincadeira, a gente não pôde comercializar, na verdade, como tem o sample do Muddy Waters, na verdade é assim, o sample, se ele tivesse acima de 50 anos de... Ah, legal a gente escuta isso. Na verdade, os Estados Unidos já são 70 anos, e a Europa são 50. A gente poderia, só que o sample que a gente usou tem, sei lá, 48 anos, não pode. Faltam dois pra vingar. Família, a gente pediu, elas não autorizaram, enfim. Não é nem gravador, é a família. Aí, nesse caso, aí acabou que a gente fez só um picture meio white label, o doc ainda não existia, então, na verdade, eu fiz com o Michael, a Compact fez, mas não faz parte de catálogo, tanto é que acabou, eu acho que nem tem mais, venderam os 500, alguns foram dados, sei lá, acho que uns 30, 50 foram separados pra dar pra algumas pessoas, enfim, na verdade, o doc 001 é esse aqui, já com o logo, você vê que no primeiro ali não tem, o Elefante está só, não tinha esse logo aqui, não só o Elefante, mas o escrito Elefants, aqui tem uma versão original, tem o remix meu, o remix do Solomon, foi super bem recebido pelo mercado, inclusive a gente já teve várias licenças, pra Defected, são sublicenças, pra compilações, pra outras compilações bacanas, enfim. E eu queria que você falasse só quem são os Elefantes, né? Pois é, é o Daniel Kunen, muita gente conhece, ele era residente do Warung, lá de Floripa, e o Léo Piovesani, que não tem a ver com o nosso mundo de DJ e tal, ele na verdade era batera de uma banda de blues, jazz, rock e tal, e começou a se enveredar pro lado de... Música eletrônica. Música eletrônica, na verdade, o Dani começou a fazer uma lavagem cerebral nele, então começou a levar... E é legal, quando pega... E era do mundo totalmente diferente, era músico, tocava em banda, É por isso que é uma combinação legal dos dois. É, também acho. Porque ele é o cara mais compositor, que pensa como músico, e o Dani já é aquela coisa mais DJ, e que tem um pouco mais de conhecimento, talvez pra estruturar e fazer até os ritmos, apesar do batera ser mais o compositor, e o Dani trabalhar com os ritmos, mas é uma combinação muito legal dos dois. E o Léo é que canta também. E como é que pintou a ideia do Elephant, só pra gente entender aqui? Eles, foi assim, o... Eles vieram com uma ideia, um rabisco, dessa música, que era um sample do Muddy Waters, e que a gente acabou batizando de Wish, ela estava mal executada, porque o Léo, na verdade, fez num lap, sei lá, fez no Logic, mas era a terceira vez que trabalhava no Logic, sei lá, nem sabia o que era Logic. E aí eu falei, putz, essa ideia é muito boa, aí eu só executei ela toda de novo, gravei baixo, guitarra, enfim, reprogramei pedaços da batera, enfim, ficou... O resultado ficou super legal, todo mundo adorou, pena a gente não ter... Aconteceu esse problema do negócio do sample e a gente não pôde comercializar da forma que a gente queria. Mas o Digno New veio por isso, inclusive também os moleques receberam o prêmio de música do ano, o prêmio do RMC. Justamente. Eles ficaram super felizes. Melhor live também. Melhor live também. E eles agora estão fazendo uma turnê, vão fazer uma turnê nos Estados Unidos comigo. Eles vão abrir todas as minhas apresentações. Mas aí isso é outra coisa. O importante é, falando de doc, eles estrearam o meu selo e o álbum deles vai ser o doc 003. O 002 é... Aqui eu coloquei os vinis para ilustrar. O 2 é esse moleque de Curitiba, que é muito talentoso. Na verdade, são dois. É que eu sempre falo com ele. Chama Rafael Bartel. E o projeto... O nome artístico dos dois é Shadow Movement. É bem legal. Eu tenho recebido... Até o Alê Reis é o cara que fica fazendo a primeira filtragem. Ele fica recebendo muita coisa. Desse monte de coisa, ele já... A gente tem uma... Opinião que a gente sabe o gosto... O gosto dele, o meu gosto, o que é bom, o que é ruim. Então ele já faz essa pré-seleção. Aí me manda... Puta, Gui, o que você acha disso? O que você acha aqui? E a gente meio decidir junto. É legal que o Alê tem uma visão meio diferente da minha. Ele tem muito bom gosto e também tem muita experiência. Ele parece que tem 20 anos, mas tem 50, né? O Alê Reis parece que está no formão, né? Então, até vocês que estão... Quem faz música, enfim, o pessoal agora já está começando a mandar. Então, quem faz música pode mandar para o Alê. Olha aí, olha. Até mandei um... que o Alê que está recebendo. Muito legal. Então, galera, quem quiser mandar a musiquinha, está aí o e-mail. Muito bom, Gui. Agora, só para finalizar, o álbum dos Elefantes, vai ser o primeiro álbum do selo, vai ser lançado em... Fim de maio, não tem um dia agora na cabeça, 20, qualquer coisa de maio. Já tem segundo single de trabalho? Já tem tudo já, né? Tem um segundo single. A gente está esperando, na verdade, o segundo single ia sair antes do álbum, mas aí o álbum ia sair só meio no setembro, outubro. Então, eu resolvi mudar a estratégia e lançar o álbum antes. E depois... Depois lança o segundo single. Com os remixes já. Com os remixes, até porque vai levar... O álbum está pronto. Então, agora tem aquele tempo de dois meses, que é o tempo que a gente faz press geral, né? Enfim, manda para as pessoas certas, manda um promocional do álbum para ver feedback, até para alguns DJs já começarem a tocar, algum o que quiser. Enfim, mesmo sendo um álbum com... Dessas músicas, sei lá, tem 13, 12 músicas. Vamos falar, música de clube. Deve ter coisa de 4, 5. Legal. Super tocáveis. Tem outras que são músicas muito boas, mas são versões de álbum. Então, elas são... Até o arranjo, a estrutura delas, é mais acústica, assim, mais orgânica. Mas, enfim, eles estão muito felizes com o álbum, com o resultado e tal. E o single também levaria um tempo para... Até o cara fazer remix. Quer dizer, a gente nem pensou em quem vai fazer ou quais produtores poderiam fazer. Eles já pensaram em alguns nomes. Não sei. Talvez o Paul Kochbrunner. Eu conheço ele há muito tempo. Talvez ele queira fazer. Eu mostrei. Ele adorou uma das músicas. Legal. Ele mais enrolado, enfim. Mas, vamos ver. E o meu álbum, como eu falei, agora é ou fim de maio ou setembro, porque junho, meio de Copa do Mundo, ninguém quer saber de comprar música. Eu queria até voltar na questão dos elefantes, porque vocês, na verdade, assim, quando a música foi produzida, o Daniel mandou para algumas pessoas fazerem os testes. Eu fui uma delas. E foi extremamente legal, porque quem tocou a música pela primeira vez sentiu que tinha uma história ali já rolando. É o flow, né? Que a gente chama aquele flowzinho da música, porque essa música vai. E a gente, de alguma maneira, percebeu que o negócio ia adiante. Vocês esperavam que realmente, através... Porque a versão original é muito boa. Os remixes também são bons. Tanto que tem o remix seu e do Solomon. Mas a versão original, ela tem já uma vida própria, né? Que é uma coisa que, às vezes, não acontece com determinadas músicas. Elas dependem de remixes para poder andar. A original é a melhor de todas. É isso que eu ia bater. Eu lembro que o meu remix e o que o do Solomon. É. Mas, ao mesmo tempo, também você pode brincar. Você pode tocar um dia o teu remix, pode tocar o original. Era isso mesmo que vocês queriam? O trabalho era focado para a música original estar criando uma expectativa? A música, ela é tão boa que... Só com a ideia da melodia e da letra, ela já meio nasceu clássica. Tanto é que a produção, eu tenho um envolvimento maior com ela, em especial, mas eu justamente não quis usar nenhum elemento muito datado. Então, eu evitei qualquer synth muito datado. Enfim, eu usei os elementos mais clássicos possíveis. A batida meio Billie Jean, enfim, o baixo tocado, a guitarra, que é um elemento eterno. Então, eu pensei em fazer bem ela standardzinho para o tempo de vida dela ser enorme. Então, é claro, a gente queria remixes, porque é legal você ter uma visão diferente. As releituras são legais. Sim, sim, as releituras são legais. E a versão do Solomon, por exemplo, ela tem um apelo na pista muito mais forte do que a original. A original, você não arranca gritos como a outra é mais porrada, vamos dizer assim, né? Ela tem um approach de pista. Ela tem os elementos que funcionam melhor na pista. Mas a original ainda é a que vai... Perpetuar. 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 Beleza. Queria que você falasse um pouquinho agora do que a gente pode esperar do seu novo álbum. O quarto, na verdade, né? Vai continuar. Uma pergunta que eu ia fazer. Você vai lançar o álbum pela Compact ou pelo Doc? Então, eu queria... Isso é uma boa pergunta. Na verdade, assim, eu queria lançar pelo meu selo, né? Mas o Michael não quer. Na verdade, é o seguinte, isso aí são outros interesses. Na verdade, é questão de grana. Ele ganha mais dinheiro se eu lançar com ele. E... Pra mim, na verdade, não faz diferença porque... Assim, pensando em grana, não faz diferença mesmo porque isso... Ninguém ganha dinheiro com vinil, nem com CD, nem com... Né? Não nós, réis mortais. Não como o Michael Jackson da vida. Então, isso aqui empata. É mais uma vitrine pras pessoas conhecerem o seu trabalho. Pra mim, não faz diferença. Tanto um quanto o outro, é a mesma distribuição, é a mesma equipe que vai fazer o marketing. É... Tudo igual. Desculpa. Eu vou fazer uma pergunta pra você que eu acho que já rolou em outros painéis aqui, mas agora é muito importante isso. Você acredita nessas estratégias de marketing tipo Facebook e vai e bota a coisa no viral e bota a foto no Instagram e tal. Porque você é um cara meio... Na sua, eu conheço. Inclusive, os Elephants também não atuam muito. Eles estão ali fazendo... Eles fazem a publicidade deles e tal. Mas eu sinto que há uma coordenação um pouco diferente, assim, pra divulgar o trabalho. Na verdade, me parece que é o seguinte. O que vale é a música. É isso? Eu penso isso. É o que vale é a música. É uma visão sobre isso. Porque é até legal porque nos álbuns que você lançou, eu me lembro que sempre tinha um press media forte. Mas não é essa coisa que a gente vê hoje em dia, tipo, compra anúncio, bota anúncio no Facebook, faz isso, faz aquilo. E é meio diferente, né? Com você, a coisa funciona um pouco diferente. Cara, eu acho... Crie uma visão tua sobre isso. Na verdade, eu... Sim, o que vale é a música. Não adianta você ter um produto ruim e você pode gastar o dinheiro que for que as pessoas vão escutar e não vão gostar. Mas você tem... Você ter a possibilidade de usar Facebooks da vida para promover, isso aí é legal. E eu não tenho muito saco para ficar... Eu não entro em Facebook, realmente, eu não tenho ânimo, sei lá, tenho preguiça mesmo. Eu gosto de Instagram, de postar curiosidade com comida, enfim. Mas o... Por isso que é doc, tá vendo? Por isso que é doc. Mas os meninos, eles... O Dani é um cara super conectado, né? Ele vive postando coisa e tal. Eu até falo, Dani, menos. Eu falo para ele, porque também é chato você ficar bombardeando com textos longos e fotos em excesso, né? Eu acho agressivo para você que está do outro lado, você começa a ficar com raivinha, né? Não dá? Você passa a não gostar mais da música de tanto que o cara te enche o saco. Então, eu acho que você tem que mostrar o que você está fazendo sem exagerar e sem ficar cutucando demais, né? Se o cara gostar da música, ele vai comprar e vai continuar ouvindo. Não precisa fazer promoções... Mirabolantes. Mirabolantes. Está certo. Queria que você falasse um pouquinho do seu novo trabalho. O que a gente pode esperar disso? Cara, tem muitas faixas com vocal. Tipo, cinco, pelo menos. Ó. Na verdade, você sempre gostou disso. De usar vocais, usar umas coisas meio... Eu sou muito... Assim, falando abertamente, os hits, né? Que eu digo... É a mulher que canta, que está até ali, ó. É a Lua. Essa aí. Excelente vocalista. Imagina, ela me mata se eu falar para ela chegar aqui. Não, deixa ela ali quietinha. Mas sempre teve essa presença. Além de você também poder fazer coisas mais lá do B. Eu adoro vocal. Eu só demoro demais para escrever letra. Eu sou muito ruim para fechar a palavra. Putz. Eu faço, meu, 50 melodias num dia, mas para fazer uma frase e não me soar muito... Kit é difícil. Então, eu levo muito tempo com o negócio da letra. Então, basicamente, tem sempre uma ou duas músicas com vocal, né? Por álbum. E esse vai ser o mais cantado. Eu estou... Talvez um dos mais felizes. Acho que a vida... A minha vida... Acho que tudo na vida. são ciclos, né? Então, eu tive um ciclo desses três álbuns. Eu acho que eu estou num momento muito parecido com o do Cromofobia, em termos de melodias e tal, até a forma de executar algumas coisas no meio da música. Eu estou super feliz. Estou querendo lançar faz tanto tempo, mas... Enfim, por conta do selo e dos elefantes e outros remakes, né? E é tour demais, viaja demais. Mas ele vem na hora certa. Você sabe que eu já estou há quase três anos, né? Mais ou menos, né? Que já tem música que eu já meio estou tirando fora, que eu fiz há muito tempo e já está meio velha para mim. Não sei se... Não só a Concepção, mas eu já escutei tanto que... Sei lá. Talvez nem entre. Então... Mas eu estou... O disco está super astral. O disco está marcado para quando, mais ou menos? Então, estava marcado 23 de junho, só que aí o Michael se deu conta, todo mundo se deu conta que era meio de Copa do Mundo. Então, ou a gente vai arrumar um certo estresse para antecipar para maio, ou fica na tranquilidade e lança em setembro. Em setembro são oito meses, né? Então, eu já estou louco para lançar logo. Vamos ver. É um processo, né? Bem, queria abrir para perguntas aqui. Principalmente a galera que está começando um trabalho novo, que tem, de repente, um label, enfim, alguma pergunta que seja mais voltada, principalmente para o Enar, assim, que é uma coisa que eu acho que o Gui vai poder contribuir bastante, assim. Você pode passar só um microfonezinho para ele atrás? É, fica aquele mic para quem quiser perguntar alguma coisa. Oi, Gui. Meu nome é Renato. Eu tenho já uns três anos aí mexendo no Logic e até... essa é uma pergunta que o Leo já comentou um pouco. O que eu sofro muito é na hora da melodia, na parte da produção. E é uma coisa que em todos os seus álbuns, eu vejo que é um diferencial seu. E eu queria saber uma ferramenta ou alguma coisa que te faz ter essa facilidade com a melodia. cara, isso aí eu não posso te responder. Quer dizer, inspiração, como é que... Eu não sei, eu penso muito na melodia e na harmonia. Assim, o processo de criação é engraçado. Até falei agora no Resident Advisor, como é diferente. Às vezes você escuta uma música, você sai, essa música óbvia que o cara fez num violão, na guitarra. E tem música que fala isso aí ele fez no teclado, no piano. Você pensa diferente, né? As relações de melodia e harmonia quando você está com um determinado instrumento te dá resultados diferentes. Eu acho até mais fácil eu criar melodias, às vezes, com a guitarra, do que com tecla. não sei porquê. Vem mais fácil, não sei, a sequência de acordes eu faço diferente de quando eu faço no piano. Eu estudei os dois instrumentos por muitos anos. Mas às vezes eu fico viciado com o negócio da tecla e eu troco de instrumento justamente pra me dar um ar novo. Eu acho mais gostoso você fazer, criar uma melodia assim do que você ficar num loop de batera e puta... Ou então, você fica no loop de batera por uma hora e meia que alguma coisa aparece. Tem um nego que faz assim, né? Que a melodia vem assim, depois de você escutar, mas tem que ser o loop, sei lá, duas horas. De repente, você começa a escutar coisas. Juro por Deus, mas começa mesmo. Você entra num drama, num mantra, sei lá, ou algum harmônicozinho ali, que começa a te sugerir uma nota, sabe? Tem um negócio bom pra isso. não, cara, eu já passei dessa fase de maconheiro meu há anos, mas... Não, mas é, música e beck tem meio tudo a ver. Não, mas não, eu não, falando sério, não, já passei dessa fase mesmo. Mas, mas juro, esse negócio é verdade. Você fica escutando uma coisa muito tempo e coisas acontecem, aparecem, juro pra você. você pode fazer esse teste. Rola mesmo. Mais alguém? Vou aproveitar, galera. Curiosidade mesmo. Aquilo que você falou da música Wish do Alan Fanks, tinham 50 anos depois pra você poder... Quando você, quando um fonograma ele tem um tempo, ele é protegido por um prazo onde você, eles falam que depois desse tempo você, ele cai em domínio público, por exemplo, você não paga mais autorais pra qualquer coisa de Beethoven, por exemplo. Sim. Ou de Bach, que tem 300 anos. Então, com a música contemporânea também acontece isso. aparece, eu tenho quase certeza, se eu estiver errado, talvez, Dudu, Dudu deve saber mais do que eu, Dudu Marotti, tá por aí, Memê sabe pra caramba. Acho que Europa são 50 anos e Estados Unidos são 70, não é isso? Então é isso. 50 anos, depois de 50 anos você pode usar o fonograma, você pode se ampliar sem problemas nenhum. Então, nesse... Do Brasil, eu acho que segue o modelo americano... O Brasil são 100 anos, 100 anos. Grande Memê... Então, nesse caso, você falou que tinha 48 anos quando você foi fazer. Você pretende? Você pode lançar depois? Você pode não roubar, você pode se ampliar, você não vai ter processos, porque a música já caducou, ela já caiu em domínio público. Você não tem problema de pagar royalties, ou pedir autorização pra que você use um pedaço daquela música. Legal. Obrigado. Mais alguém? Eu queria pedir o pessoal do Somos pra você mandar o microfone pra cá rapidinho, só pra ficar ali naquela pontinha ali do meu lado. Ele já pegou. Já pegou ali, tá levando. Também. Vamos circular o microfone aí. Você pode passar... Ele tá aí, na verdade. Obrigado. Fala o seu nome pra perguntar. Eu sou o Gerson. Boa noite. Gui, quais são os critérios pra poder entrar no seu novo selo? Quais o quê? Critérios. Critérios. Nenhum. Música boa. Como eu falei no começo... Question do estilo. Se a música for boa, eu me identificar com ela de certa forma, eu lanço. É lógico que eu não tenho um estilo muito bem definido, mas dentro do técnico, né? Quer dizer, minha gravadora não é uma gravadora que vai lançar nem Bossa Nova, nem... Por que não Drum and Bass? Quer dizer, não quero falar disso. A gente sabe que tipo de música a gente tá falando e até onde você pode ir. Quer dizer, você pode ir onde você quiser. Eu digo, o selo, ele tem lá um universo que não é... Eu tô mais preocupado com a qualidade da composição e da produção do que o estilo, se ela puxa mais pro... Isso que eu ia te perguntar. Quando você escuta uma música, assim, tô dizendo, quando você recebe as músicas, você tem um olhar mais do músico mesmo e ainda continua a estabelecer...